O caso da deputada federal e pastora Flor Delis piora a cada dia que passa. Cada vez mais podres aparecem com relatos de testemunhas e de pessoas envolvidas. Não se trata de comentários aleatórios. Com base nos autos, na investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, do Ministério Público e depoimento dos envolvidos, nós temos mais atualizações para esse caso. Eu sou o Diego Ganolli, deixe o seu like, o seu comentário, verifique a sua inscrição. Sejam todos bem-vindos. Ative o sininho aí para todas as notificações, isso é muito importante. Tanto no YouTube como no Facebook, você pode apoiar o canal. No Facebook, torne-se um apoiador ou embaixo do vídeo tem Apoiar Agora. No YouTube, seja membro. O Instagram é Diego Ganolli, muita informação bacana. Vem para esse Instagram e não passe em outra rede. E o Twitter é Diego Ganolli. Presta atenção aqui nessa situação que envolve a deputada e uma nova atualização. Muito bem. Temos aqui, pelo menos de fundo, já três fontes atualizando sobre o caso. A UOL, o Extra e também o Portal do Holanda. Nós vamos começar pela UOL e a matéria diz o seguinte. Testemunha relata relação com o Flor de Lis em ritual de purificação, diz o jornal. Pessoas que moravam na casa da deputada federal Flor de Lis do PSD do Rio de Janeiro e de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, executado em junho de 2019, tinham que passar por um ritual de purificação. Abre aspas aí. Casa de pastores, ritual de purificação. Quando chegavam à residência do casal. Uma testemunha da investigação. Não é do site de fofoca. Não é um burburinho, um buchicho, algo de corredor aí. Não é um falastrão, nada disso. Nós estamos falando de uma testemunha da investigação, de acordo com o portal. Assim como está presente aqui nessa fonte que é o UOL. Uma testemunha da investigação sobre a execução do Anderson contou, inclusive, que teve relações com o Flor de Lis. Relações íntimas mesmo. Aqui a palavra aqui está nua e crua. Relações com a Flor de Lis. A testemunha diz que deu um tapa na peruca, né? Que maldade. Em depoimento dado à polícia civil obtido pelo jornal Extra, um homem relatou que morou na casa, morou lá com o casal, durante cinco anos, no final da década de 90. Ao chegar na casa de Flor de Lis e Anderson, foi obrigado a ficar em isolamento. Presta atenção nessa informação aqui, ó. Num quarto, num quarto por uma semana. Não tinha um quartinho lá, esquisito, na casa dela? Então, o cara teve que ficar num quarto por uma semana. No período, foi alimentado apenas com arroz e legumes e tinha uma bíblia para passar boa parte do tempo rezando. Foi nessa primeira semana que ele teve relações sexuais com a deputada, quando ela foi sozinha até o seu quarto. A testemunha ainda relata que eles fizeram sexo por outras vezes depois. O declarante se recorda que aquilo lhe causou um efeito como se fosse mágico, pois considerava que havia tido relações praticamente com um ser divino, pois era assim que Flor de Lis se apresentava. Diz aí um trecho do depoimento. O homem contextualizou que o encontro com Flor de Lis faz parte de uma série de visitas de pessoas consideradas por ele como um grupo mais seleto da casa, que participaria de rituais secretos. Olha que coisa esquisita, que macabra, não? Durante o período em que morou com o casal e seus filhos, a testemunha disse ter a impressão de que participava de uma seita. Agora vou passar rapidamente sobre esse episódio, Ritual com Anderson Nu. Em outro relato aos policiais, o homem contou que participou de um ritual quando a família se mudou para uma casa em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. A residência onde aconteceu a execução do Anderson fica em Niterói, no Rio de Janeiro também. A testemunha lembrou que normalmente não tinha acesso a rituais do tipo. Na ocasião, o Anderson ficou nu no centro de um círculo, marcado no chão com giz. O pastor foi oferecido então como oferenda para Flor de Lis, que conduzia uma espécie de reza. Tem também Sérgio na Família e Casa de Swing. Isso aqui já é um material que nós já abordamos aqui no vídeo anterior. Basta você voltar, vou deixar um card aí também para que você assista um card aqui em cima. Tá bom? Presta atenção aqui que tem outras abordagens. Também o Jornal Extra, que é uma mídia local lá que faz a cobertura pelo Rio de Janeiro, diz a mesma coisa, rituais com Sérgio e idas à casa de surubias, casa de troca de casal. Relembre os detalhes da vida de Flor de Lis revelado por testemunhas. Exatamente a mesma narrativa, ritual com Anderson nu e filha oferecida. Meu Deus, aqui o negócio fica louco, hein? Caraca, aqui o negócio ficou estranho, cara. Vamos melhorar para você acompanhar junto? Caramba, olha que doideira, cara. Aqui a fonte já muda um pouco a configuração da coisa. Ritual com o pastor nu e filha oferecida. O homem ainda revelou à polícia que, em certa ocasião, quando a família se mudou para a casa de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, teve autorização para participar de um ritual no qual, antes de sua participação, a sua participação era vetada. Segundo ele, na ocasião, o pastor Anderson ficou pelado no centro de um círculo feito a giz. Flor de Lis, então, iniciou uma espécie de reza, ou mantra, no qual oferecia Anderson como oferenda. Então, no caso aqui, já ela oferecia Anderson. Na outra fonte diz que Anderson era oferecido para ela. A testemunha narrou rituais secretos da DH e fez sérias acusações contra Anderson e Flor de Lis. O homem contou que, após uma adolescente ter recém-chegado na casa da pastora, Anderson pediu a Flor de Lis autorização para se relacionar sexualmente com a jovem. Diz que Flor de Lis autorizou e, de fato, ocorreu por vezes. No entanto, a jovem não gostava dessa situação, mas obedecia o que era determinado por Flor de Lis, de estrecho do depoimento. O homem ainda relatou que Flor de Lis recebia pastores estrangeiros em sua casa e uma das filhas era oferecida sexualmente para eles. De novo, vem aqui a tal da Casa de Swing por outra testemunha que diz que ela frequentava a Casa de Swing na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Tudo isso é muito complicado, mas a mulher era uma fiel da igreja e afirmou que soube da informação em 2007, ao levar sua supervisora a um culto no Ministério Flor de Lis. Ela relatou à polícia que, ao ver a deputada e pastora, sua amiga ficou surpresa e comentou que Flor de Lis frequentava a mesma casa de Swing do que ela. A supervisora da fiel afirmou que, além de Flor de Lis e Anderson, Simone, filha biológica da deputada e o marido dela, André, André Bigode, também frequentavam o local. Deixe o seu like, o seu comentário, verifique a sua inscrição, vamos lá para baixo conversar sobre isso nos comentários, compartilhe, você que está no Facebook, marca todo mundo aí no comentário para a gente conversar e criar agora um debate sobre esse ponto. As pessoas estão insistindo muito, mas muito nesse ponto, sobre rituais esquisitos, seita, oferecimento de filhas para pastores estrangeiros e também agora essa surubada toda entre adolescentes, inclusive. Bom, deixe a sua opinião, deixe o seu like, sou o Diego Ganolli, verifica a inscrição e ativa o sininho. Muito obrigado, coloque o sininho aí para todas as notificações, fiquem todos com Deus, um forte abraço.